Como baixar a febre com produtos naturais A febre pode ser aliviada sem medicação com ácido acetil salicílico, presente em diversas plantas e árvores na forma de salicilato, como a casca do salgueiro branco, salixalbaia. Temos produtos naturais em comprimidos ou preparados de casca de salgueiro branco para infusões, os mesmos que podemos encontrar diretamente na natureza. A salicina extraída da casca do salgueiro branco é convertida pelo organismo em ácido salicílico. A casca do salgueiro branco, salixalbaia, é o remédio natural que nos ajudará a aliviar a febre sem o uso de medicamentos. Continuo lendo os vírus respiratórios ressurgiram neste inverno. Nestes últimos três anos estivemos protegidos deles porque usamos máscaras, limpámos mais as mãos, mesmo com gel hidroalcoólico, ventilamos os quartos, Tudo isso havia produzido uma barreira contra resfriados, gripes, varíola, símia, bronquilite e agora micoplasma pneumoniae. Todos esses vírus vêm junto com o SARS-CoV, pelo qual lutamos até hoje. A tudo isto podemos acrescentar a falta de medicamentos em todas as farmácias e hospitais da Europa. Um dos sintomas das doenças respiratórias, como resfriados, gripes, bronquilite e micoplasma pneumoniae, é febre, dor de cabeça, tosse, curiza, dor de garganta, como aliviar a febre com produtos naturais. Um dos componentes que já é utilizado desde Hipócrates, século V AC, é o ácido acetil salicílico. Este componente está presente em diferentes plantas, como supiraia ou lumaria, mas irritava o sistema digestivo. O ácido acetil salicílico da casca do salgueiro branco, ou no seu nome científico salixalba-el, era mais tolerado pelo sistema digestivo e foi finalmente aplicado com sucesso na nossa sociedade. Além de baixar a febre, também foi usado no passado para reduzir a dor e reduzir a inflamação. É usado em condições reumáticas leves e dor leve, como dor de cabeça e dor menstrual. O salgueiro branco, salixalba-el, é uma árvore da família salicaceae. Você pode encontrar todas as informações necessárias sobre o salgueiro branco, salixalba-el, na Wikipédia. Que dose de salgueiro branco, salixalba-el, é recomendada? Tomar 1 a 2 cápsulas por dia durante ou imediatamente após as refeições. Não exceda a dose diária recomendada como preparar uma infusão de salgueiro branco, salixalba-el, cozinhar 1 a 3 gramas por 150 ml de água, durante 15 minutos. Também pode ser preparado com 20 gramas de casca triturada para 1 litro de água e dividir o líquido resultante em 3 doses ao dia. Neste caso, não deve deixar ferver quando for aquecido para ser tomado em doses sucessivas. Contra indicações, efeitos adversos e recomendações do salgueiro branco, salixalba-el, as preparações de salgueiro são contraindicadas para pessoas alérgicas ao ácido acetil salicílico ou salicilatos. Não é recomendado em crianças com doenças virais, resfriados, gripes, varicela, etc. Devido à possibilidade de desenvolverem a síndrome de Rai, os efeitos colaterais descritos são leves e referem-se a distúrbios gastrointestinais. Extrato de salixalba-el, 80 gramas trociscos. É el naturalista entre todos os produtos. Destacamos o extrato de salixalba, do laboratório Bunozã e o salgueiro salixalba-el, do laboratório el naturalista. No final desta página, você encontrará produtos e laboratórios relacionados ao salgueiro branco, salixalba-el, entre outros, imagem gerada com inteligência artificial hashtag stable diffusion. Um artigo de Catalina Vidal Ramirez, farmacêutico, gerente em bioifempharma.es. As informações apresentadas neste artigo não substituem de forma alguma o conselho de um médico. Qualquer menção neste artigo de um produto não representa o endosso dos ODIS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para esse produto.